Olá Sr. Telespectador, ao terceiro combate dos quares final da Tour de Cup! Marshall Racer, que está a ser uma das grandes surpresas deste turnê. Eu não tenho a certeza se ele tinha alguma vitória antes do turnê, mas já derrotou. Dois sócios, está aqui com um estilo diferente. Frente a Brandon Tetsch, Tetsch da bola, bastante equilibrado. Mas vê se Marshall Racer consegue passar às meias finais e se ele prender o mundo da Campeonice. Ele que é um... é a personagem do Bacalhau que tem mais momentos de Campeonice em turnês. Até agora ele é o rei da Campeonice e já está! Um chude kick no focinho e Brandon Tetsch no chão! Acabou-se puto! Leva o penteado para casa e aprende a lutar. Um chulezão ali! Na face direita! Ninguém sobrevive ao cone! Bem, espetacular! Espetacular! Marshall Racer está em grande neste turnê-se no aspecto telespectador. É assustador! É quase assustador! E agora... Marshall Racer está a sair abaixo agora! Tem que ter cuidado com os pulmões! Bem! Ah, mas Brandon Tetsch está a dar também! Ui, ui, ui! Bem, Marshall Racer! Grande joelhada Tetsch! E Marshall Racer vence outra vez! Não é pá de hipótese puto! A ratice! Eu já percebi a estratégia do Marshall Racer. É muito simples! Aqui a estratégia cónica... A estratégia cónica é... É abrir a defesa... O adversário... Consegue dar um golpe mas ele depois dá dois logo a seguir. Porque depois só o jeito para dar dois a seguir. É um estilo... Do... É pá, lindo! Quem vai à guerra... Leva com cornes ao focinho, no focinho. E Tetsch... Atenção! O Marshall Racer agora... Está em desvantagem! Tem que ter cuidado! Tem que respirar! Tem que recuperar o fogo! Tetsch está a dar! Ai ai! O Marshall Racer... Ah, caraças, man! Isto é uma grande patada agora! O Marshall Racer virou-se todo! Espetacular! O cabelo ali a esvoçar! É muito afixe neste jogo! O cabelo... O cabelo a esvoçar! Dá bestil... Às repetições! Mas pronto! Marshall Racer ainda vence 2 a 1! Tem tudo para passar às meias finais! Pá calhau que... Na primeira eliminatória... Foram logo dos 16 lutadores... Apenas 4 passaram! Bem, finalmente o Marshall Racer consegue um ponto! No quarto round! E mais 2! 3! Está com 4! Está equilibrado! Está 4-4! 5-4! 6! 7-4! 8-4! 9-4! Ui! Bem... Uma que tu voada cónica! Marshall Racer das meias finais! Inacreditável! Pá! Espetacular! Eu só tenho muito a pena que o VIP e o Xiaomi... Não tivessem a melhor forma... Para haver mais combates entre o malta do bacalhau! Foi pena! É pena, pá! E é assim... Espetacular! Estou feliz da vida! O Marshall Racer! Venceu novamente! Foi a sua... Era o seu... Teoricamente adversário mais difícil até agora! Obrigado por ter visto mais um combate na tela espectador! O próximo! Entre dois lutadores do UFC! Não interessa a ninguém! Stephen Thompson! Tosteves! Frente a Tarek! Safiadinho Tarek! Safadinho! Bolacha Belga! Até lá! Bacalhau! Is now!